Olá, cara de barro! Eu sou a Jaqueline Mourão. Fala, cara de barro! Beleza? Hoje com uma presença especial. Jaqueline Mourão, oito vezes, oito Olimpíadas, né, Jaqueline? Bastante estrada, bastante chão. Deve ter quilometragem rodada suficiente pra ir na lua e voltar algumas vezes, né? Bastante chão. Não teria como ficar mais orgulhoso de trazer uma pessoa tão especial pra vocês. Muito obrigado por conversar com a gente. Antes de falar, assim, sobre meninos e meninas, eu queria perguntar pra você se... Você tem consciência ou dimensão, ou você esperava que o seu trabalho, quando você começou a pedalar, se ele teria um impacto tão grande, tão positivo no esporte? Talvez poucas pessoas saibam, mas a Jaqueline, além do mountain bike, compete também nas Olimpíadas de inverno, né? E se você puder falar um pouquinho pra gente disso, sobre a visibilidade que você veio conquistando, paralelo ao trabalho que você realiza de incentivar pessoas. Pessoas a pedalar, a praticar esporte. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a oito Olimpíadas, né? Eu sou a atleta mais olímpica do Brasil hoje. E eu tive uma infância muito ativa, sempre adorei praticar esportes. Sou asmática, muita gente não sabe. Eu tinha um problema de saúde, né? Eu tinha muita crise de bronquite quando era muito novinha, até eu descobri que eu era asmática. E eu comecei o esporte pra me ajudar a controlar a minha asma, né? Que o esporte é muito bom pro controle da asma. Então, nunca imaginei que essa menina, né? Que tinha esse problema respiratório vindo da minha mãe, né? Geneticamente, assim, ia chegar tão longe, né? E minha vida sempre foi esse pioneirismo, sabe? Eu sempre tive essa coisa de querer descobrir o mundo, de curiosa, sabe? Eu falo assim que, né? Eu escrevi um livro, que é a menina que sonhava seguir o pôr do sol. E é exatamente o que eu sou, sabe? Eu sempre sonhava em seguir esse sol em todas as montanhas, até se perder no horizonte com essa máquina, né? Então, foi essa a minha história. Mas foi uma história de pioneirismo, né? Sim. Então, eu não sabia. Essas portas nunca foram abertas, né? Então, foi uma carreira de muita dedicação, numa época, assim, que o mountain bike não existia. Meu primeiro treinador foi um treinador da CBF, que eu pedi pra ele me ajudar. Eu passei a estudar educação física pra poder entender o meu treinamento esportivo. Então, foi sempre uma busca incessante. Eu tinha isso, sabe? E eu queria abrir portas, eu queria... Eu lembro a Adriana falar, ela é dez vezes campeã brasileira, né? E na minha personalidade, isso eu acho incrível, mas na minha personalidade, eu sempre quis buscar o inédito. Eu sempre quis, talvez, provar pra mim mesma, aquela atleta de asmo ali, né? Que eu posso, sabe? Então, foi sempre essa busca de poder, de alguma maneira, provar pra mim mesma que era possível. E foi assim, começando com pioneirismo no mountain bike, né? Eu sou a primeira a representar o Brasil nas Olimpíadas de Atenas, 2004, a primeira mulher. E foi indo, né? Eu sou a primeira mulher a representar o Brasil no verão e inverno, logo em seguida, em 2006. E essa foi a minha missão, sabe? Essa foi a minha motivação que eu tinha de provar o contrário, talvez, sabe? Então, foi sempre... Nunca tive, assim... Nunca fui considerada um talento. Eu acho que isso também vai muito na minha... Eu nunca fui, né? Tipo assim, vai que eu sou um talento, vai ser um fenômeno. Não, eu fui sempre aquela batalhadora que, com o que tinha, conseguia chegar um pouquinho mais longe a cada dia. E eu acredito muito nisso, sabe? A gente, né? A gente tem mania de pegar, né? Ah, que ele é um talento, ele vai longe. Ah, eu não. Eu não sou um talento, eu não posso ir longe. Mas a gente pode, porque não é só o corpo. Não é só o corpo, é a mente da pessoa, a vontade de conseguir, o amor àquilo que você está fazendo, né? Eu falo muito para as pessoas, assim... Eu comecei aos 15 anos a pedalar e hoje eu tenho 46. E o que eu entendia, né? Eu ficava na largada ali e o pessoal me falava assim, have fun. E eu, assim, estou aqui nervosa. Estou aqui nervosa, né? Por que eu estava falando que have fun? Sim. E é a essência da vida, sabe? Se você escolhe um campo, o que quer que seja ele, você está sonhando ali, você está se dedicando de corpo e alma e se divertindo, é isso que vai fazer sentido para você continuar durante toda a sua vida. Ah, que bacana. E uma coisa que você falou aí a respeito de pioneirismo. houve um tempo em que a gente precisava entender de mecânica, entender de equipamento, porque você não conseguia achar as coisas no Brasil. E aí a gente vê você dizendo que precisou se especializar, fazer um curso de educação física para poder conseguir pavimentar o caminho que levaria você até, né? Uma montanha após a outra e realizar seus sonhos. E talvez hoje as pessoas desistam com muita facilidade. Exatamente depois de várias pessoas terem preparado o caminho, preparado o terreno para uma hora de uma colheita mais farta. Mas antes desse momento ela esmurece e para. Existe alguma receita, alguma forma, uma forma de seguir mentalmente para a gente continuar? Será que... Eu ia te perguntar será que todos conseguem? Mas eu acredito que não, infelizmente. Alguns vão conseguir mais do que os outros. Se tem alguma coisa que te motivava, que te empurrava, além dessa coisa de competição. Quando eu terminei essa minha oitava Olimpíada, a gente sempre tem um momento de reflexão muito intenso, sabe? Você se prepara muitos anos para um evento que é enorme. E eu sempre fui muito crítica comigo mesmo. Sempre me exigi demais. Eu nunca precisei da crítica de outras pessoas. Eu sempre era a minha maior crítica. E eu acredito que pessoas à minha volta para me trazer. Peraí, você é um ser humano, calma, você não pode abraçar o mundo. Isso me ajudou muito. Trabalhei com um psicólogo, o Beach Missal Music, pelo estudo da educação física, que eu tinha um foco que era muito no resultado, sabe? E eu tinha muito assim, a Adriana Nascimento, né? Na época, ela era campeã brasileira. Eu era segunda. Eu sempre largava para ser segunda. E a gente trabalhou isso. Ao invés de trabalhar o resultado final, o que muitas pessoas acabam abandonando porque não conseguiram o resultado final, focar nos pequenos passos de todo dia, todo dia, todo dia que você vai conseguindo. E é isso que eu passei a focar. Assim que eu foquei na minha performance, em cada passo, sabe? Em cada progressão, foi quando eu comecei a ter resultados. Aí eu não perdi mais em Brasil. Mas uma coisa importante também para os jovens que estão nos assistindo aí com essa parte de abandonar o esporte e tal. Então, isso me ajudou muito a ter planejamento de curto, médio, longo prazo. E também eu sabia tudo. Eu estudei muito, sabe? Então eu sabia onde que eu queria chegar. E eu lembro, eu tinha uma reunião com o gerente de marketing da Fiat, conseguiu um amigo para pegar uma reunião, um horariozinho. E ele foi me perguntando, eu queria um ano de contrato, ele foi me perguntando, o que você vai fazer nesse ano? Na época era 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. E eu sabia tudo. Eu sabia qual que era a regra, como que eu faria para me classificar, quais eram os países que eu tive de viajar, qual era o valor de cada ano. A preparação. Então, isso foi o que me ajudou. Às vezes, a gente fica... O que eu tenho trabalhado, eu sou da comissão de atletas da ACBC. E o que está sendo a minha bandeira lá é que cada atleta que está sonhando em uma Olimpíada, em estar em um Mundial, em estar em uma Copa do Mundo, que ele saiba como ele pode estar aqui. Então é informação, sabe? É ensinar o caminho das pedras. É muito difícil ter acesso a essas informações. Muito difícil. Então, assim, como é que você faz para você classificar para um Mundial? Como é que você faz para você classificar para um... Como é que você faz para você filiar? Você tem uma licença internacional? Então, assim, é o que eu quero contribuir, sabe? Que cada atleta que tem um sonho no motobike que ele não abandone. Que ele saiba quais são os passos, que ele não se perca nesse processo. Muito bacana. E agora, sim, falando das meninas, que era algo que eu queria chegar. Mas, antes disso, é importante eu dizer que seu nome está presente em todas as resenhas de pedal. Você é uma referência para os meninos e para as meninas. Você é uma referência para o ciclismo. Vamos colocar dessa forma. Mas as meninas estão cada vez mais fortes no ciclismo. Nem que seja para pedalar daqui até o caldo de cana para uma cachoeira. E você tem alguma coisa para falar para elas? Você gostaria de... Só uma palavra para incentivar, para continuar. Competitivamente ou não, como que o esporte pode ajudar essas meninas? Eu comecei, era só eu, era só a única menina num grupo de homens e a gente ia pedalar. E isso me alegra tanto de ver esse desenvolvimento das meninas se permitindo ir para uma trilha, se permitindo pedalar. Então, assim, é um processo muito bonito, um processo que eu como pioneira, a primeira mulher a representar o Brasil. Eu fico, assim, maravilhada de ver nos restaurantes e tudo. E o que eu posso falar é tenha paciência, sabe? Eu vejo muito as mulheres, ah, mas eu não sei pedalar, não tenho técnica, eu não consigo, né? Mas tenha paciência. Voltando ainda nesse processo, né? Consertar. Hoje eu consegui pedalar 10 quilômetros, hoje eu consegui ir em tal lugar que eu queria ir. E aos pouquinhos elas vão conquistando espaço. É um espaço que é nosso e que eu acho que é super importante das mulheres ocuparem esse espaço. E eu acho que é de suma importância, né? Eu falo para o pessoal o tanto que eu sou acessível, sabe? Eu quero, se eu puder ajudá-los a conseguir chegar lá, eu já trilhei, né? Eu já participei, já fiz essa trilha. É, você já ajuda. Mas eu acredito que a gente vai ter muita, 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 muita felicidade aí no mountain bike feminino, no ciclismo feminino. As mulheres estão se permitindo e isso que é o mais importante, elas se permitirem poder viver, viver essa paixão que é a bike. Eu falo, quando eu estou na bicicleta eu estou inspirada, eu tenho ideias, eu resolvo problemas, não é só a performance, é poder viver com saúde e com qualidade de vida. Legal. E, pessoal, infelizmente a gente precisa acabar. A Jaqueline vai falar exatamente com um grupo de meninas. Eu posso dizer para vocês com toda certeza que ver a forma como ela fala de tudo isso é, se sente muita paixão e é apaixonante mesmo ver ela falar. A Jaqueline, muito obrigado pelo papo. de coração e todo sucesso e infinito para você. A gente quer você sempre aqui. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.